Droga! O Mega Man conseguiu escapar Mas eu vou atrás dele Não vou deixar de graça Volta aqui, Dr. Eggman Ele colocou o Flix em Batnix Bastante ainda Preciso salvar meus amigos Mas um já foi liberto Vai ser fácil Ir atrás do Dr. Robotnik Sonic's Bulls Sonic Bulls Ahhhhhhh Wow Oh Oh Yeah Wow Oh Oi Meu top Safado Tá fugindo Dois meus amigos ficaram Mas tudo bem, depois eu volto para salvá-los Preciso parar os planos do doutor Edman Oh yeah Ele vai pousar Preciso seguir os rastros dele Ele foi destruído na minha última batalha Ah 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 Assim não vou conseguir invocar um anel Volta aqui seu cabeça-de-o Cabeça-de-ovo Volta aqui Cabeça-de-ovo Ele reconstruiu o suor Ah Uou, aquela foi forte Mas não posso desistir Um trampolim vou por cima E aí E aí E aí E aí E aí Comey E aí E aí E aí Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver o Eggman Não consigo vê-lo Ei, volta aqui a cabeça de ovo Não Ah Ah Não Não é possível Ah Ah É possível Você perder para o War isso Ah 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 Não Isso não acabou, Sonic Ei, volta aqui Ah 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 Vai estar aqui Ah Lava Lava Ah 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 Out Ah 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 Oxi! Oxi! Essa caverna deve ser bem grande Oh, a saída é da caverna Volta aqui Não Ele não jogou uma arma Volta aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Que bom! Não aguento mais aquela água nojenta, parece que é a água do esgoto, nunca mais quero vir aqui, nunca mais quero vir, nunca mais quero ir lá na labirintona, eu preciso logo chegar na, cheguei na base central do Legman, eu preciso alcançá-lo, ele ta fugindo, ele ta fugindo, falta aqui Legman, ele vai fugir, ele vai continuar fugindo, só que quando ele perder essa batalha e eu vencer, tira pra ele, ninguém encontrou mais botnik no caminho, deve ser porque eu já saquei todos os meus amigos, agora só falta ele, droga ele fugiu pela base central, ele fugiu, mas vou segui-lo, peraí, ah, isso ta de zoeira né, é ele, O que? Vamos lá, meus amigos estão presos de volta, eu vou salvá-los, bom, dá aqui uma boa Corridinha pela Esmeralda Hill Me ajude Preciso chegar ao Dr. Edwin rápido Volta aqui Cabeça de ovo Como que ele tem coragem De deixar isso daqui Vou ver que minha aparência volta normal Só no que eu era Eu não sou assim Minha aparência é tudo 2D Odeio Isso É melhor eu correr Por que me deixaram aqui E por que o Eggman tinha que ser um vilão da história Mas deixa Eu vou salvar meus amigos completamente Todos eles Estou salvando vários Mas é melhor ser rápido Antes que o... Uau O que que aconteceu? Esse negócio de novo me alertou Eu preciso saber mais sobre isso com o Tails Tails vai vir na sua próxima aventura Preciso correr rápido Antes que o Eggman vá com seus planos Uuuuh Uma espécie de cassino Minha aparência está assim de volta É uma espécie de cassino Eu acho Só acho Me disseram que tem um cassino por aqui Que você pode usar Como especificar Para fugir daqui Bom, vamos sair desse cassino rápido Antes que o Dr. Eggman saia desse cassino primeiro que eu Eu não posso deixar ele fugir, né? Porque esse cassino Aqui é impossível dele fugir Eu já quase consegui fugir desse cassino E esse cassino é o meu inimigo Até ele é pior É a pior zona Mas não deixa de ser legal É um cassino, né? Nunca vi um cassino em uma zona Sendo uma zona É coisa das pessoas Que inventaram esse cassino Peraí É o cassino É o cassino do Eggman O cassino dele Eu me lembro daqui É o cassino dele Eu me lembro muito bem desse cassino Quanta saudade dele Bom, o Eggman tá fugindo É melhor eu segui-lo Eu preciso aprender a forma super Não sei nem o que é isso Mas preciso aprender Tem os isquitos e uma nova forma A me desbloquear Uau, isso me teleportou Quando eu bati Uau Yeah Aqui vou eu Tá de brincadeira O Eggman tinha que inventar um cassino É a pior coisa dele escolher Quem tem coragem de inventar esse cassino Socorro 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 Eu preciso continuar Antes que o Eggman Fuja Volta aqui Doutor Robotnik Fugiu Onde é que eu estou? Bom, melhor eu sair daqui rápido Que lugar é esse? Não é uma fase qualquer Peraí Peraí, eu me lembro disso É a casa do Tails Ele me disse que tinha uma casa até agora Oh, o que é isso? Hum, festa de aniversário Me lembro daqui Não, mas eu preciso achar uma saída de pra cá Vamos logo Antes que eu me lembre de mais coisas dessa casa Eu saí aqui Aqui eu não entrei O que é aquilo? Aaaaaah 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 Aquilo foi um sonho Ou foi real? Teus nunca tive casa Tá bom Eu preciso continuar Teus está me esperando lá no final da caverna mística Aaaaaah Não Teus está na última Ele está na casa dele Ele tem uma casa agora Deixa de quando ele tem uma casa Ele mora em sua oficina Ah, mas deixa Ele sabe Ele disse que cria uma festa E ele quer que eu ir Então vamos lá Não posso me apressar Uou Uou Tem alguma coisa ali Nossa, é um chute-pote de anado Nossa, e como que o Tails tem Tem coragem de passar pela caverna mística? Essa caverna aqui me dá medo de vez em quando Mas eu encarei ela Essa caverna aqui sempre foi a mística? Ela foi a melhor Ela foi a melhor zona pro Tails Porque Não sei Mas Tails sempre disse que ela é a melhor zona Eu não gostei muito dela Quando eu vi pela primeira vez Mas Vamos encontrar o Tails rápido Oh, o anel Ele está invocado já Tails invocou por aqui Bom Não tenho outra escolha Oh, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu já disse que eu não fui em College of Chaos Ele está em outro lugar Bom, mas Se você está falando para mim Seguir em College of Chaos Vamos sair Eu vou tentar sair em College of Chaos Rapidamente Porque Deus não está Mas eu vou então me esperar E eu lá Para essa festa A festa vai começar em 15 minutos Eu não tenho muito tempo Eu não tenho muita velocidade Eu não tenho velocidade suficiente Para chegar em 15 minutos Todo mundo já está na festa Me esperando Ah Graças a isso Eu posso chegar, né Faltando um minuto College of Chaos College of Chaos Ah Ah Wow Espera aí Tem água aqui Ah 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 O que que está acontecendo Ah 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 Eu saí lá pra Marshmallow Hill? Tudo bem, não sei por que eu vim pra Marshmallow Hill e depois da College of Chaos, mas eu preciso ir rápido. Que buraco é esse? Ah, era do segredo do Knuckles, que ele tentava esconder, mas não conseguia. Bom, eu vou continuar aqui. Ah, tava com saudade desse lugar, mas eu preciso avançar. Não tô comendo um sprite legal, mas tudo bem. Vamos continuar, esse sprite eu gostei mais do que aquele antigo. É um sprite, meu, muito mais diferente do que o resto. Deus tá com sua aparência normal, Knuckles não tem uma outra aparência. Eu preciso desviar um mistério. Como que assim o Leguma tem uma máquina que reverte os meus sprites? Pra mim ficar muito mais rápido. Eu fiquei muito mais rápido. Eu fiquei muito mais bonitinho. Eu fiquei muito mais... Me chamaram de feioso na última vez? Não sei. Mas vamos continuar. Preciso salvar o dia. Doutor Eggman não vai ser safado dessa mais uma vez. Ele vai ser destruído. E eu vou precisar correr pela Green Hill pra procurar novas aventuras. Falta aqui, Doutor Eggman! Uh, ele vai usar aquela máquina de novo? Eu vou trocar no sprite finalmente. Eu preciso correr mais rápido que ele. Ele vai fugir. Boa, é uma área de um bônus. Eu não posso deixar que o Eggman use aquela máquina de novo. Se o Eggman usar, já era. Eu vou perder. Ele pode destruir o mundo com aquela máquina. Eu preciso impedi-lo. Uou, mas isso aqui tá me ajudando demais. Uou! Eu passo em umas coisas que eu não consigo passar. Ah! O que foi aquilo? Tudo bem. Mas morreu! O Eggman fez uma destruição. Total! O Eggman destruiu tudo. Ele deixou tudo bagunçado. Mas não importa. Eu preciso seguir... Eu preciso segui-lo. E o enfrentaram. Bom, não tenho muito tempo. A última batalha vai ser na Green Hill. Ah! 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 Uou! Eu caí no subsolo grande. Doutor Eggman! Doutor Eggman! Quer saber? Você venceu dessa vez. Ah! 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 Não venciam. Vejo ele na próxima. Boa sorte tentando fugir. Super Sonic, vai! Finalmente consegui derrotar. Agora sim ele não vai conseguir fazer a sua maldade completada. Yeah, salvei o dia! Uhul! Mais um dia salvo pelo Sonic! Obrigado! Peraí, por que eu repeti a fase? Por que eu repeti a zona? O que que tá acontecendo? Eu tô indo mais rápido que o próprio Super Sonic! Não! Bala, não quero isso! Se você quiser Uma participação comigo Me adicione em amigo E me segue no Roblox Para aí que a gente joga junto E essa foi a historinha gente É uma historinha onde o Sonic Perdeu, tipo assim, perdeu o seu sprite original E foi com um sprite novo Dois sprites novos Então ele aprendeu a forma super E conseguiu ser o Eggman na final E ele conseguiu Salvar o dia com todas as emeraldas Obrigado por assistir Melhores inscritos Estão ao meu lado Tchau Deixa o seu like e se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Fui Deixa o seu like e se inscreve no canal